Fala meus colegas, beleza? Aqui é a Nilmota do canal Nilmota. No trabalho de hoje, vamos estar pegando esse pedaço de tronco, essa bolacha de madeira e vamos estar fazendo uma linda gamela. Então acompanha o passo a passo aí. Se gostar, deixa aquele like, compartilha o canal e se inscreva. Valeu? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto